A gente está mandando aquele ali né? É O Moscou ali, o Moscou levou o lugar Caramba, você sabe onde ele está? O Moscou Meu pai foi lá pegar o crone, será que ele vai conseguir? Será que ele vai conseguir? Mano, o Felipe está querendo esse pipa, dá 20 pontos para ele É melhor do que arriscar o drone Dá 20 pontos para ele e ele vai lá com pipa Será que ele vai conseguir? 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 Não sei não hein Será que esse drone dá para ir lá? O pior é que ele ganhou com o drone Ixi Maria Ah, que é o pipão nervoso velho Ah, pior lá o nervoso Está enroscado aonde? Não sei, está para lá eu acho Parece que está para lá da árvore Filma o pipa lá Olha lá Vou tentar chegar no pipa Dá para ver isso aqui Está descaratado para ver Boa Ah, mas está bom vento velho Vamos lá Trouxe aqui um dronezinho aqui Um drone pequenininho Só quem voa é egoísta Ou de óculos Só eu vejo Vocês vão ver no vivo Vem com você Você tem certeza que você vai lá Vai tentar ir para o brinco O pipa lá Vai tentar subir ali Fica o peixe Estou tentando subir ali Não, mas vou lá Se eu não enroscar no pipa Pelo menos eu filmo o pipa Ele pertinho Está enroscado mesmo aquele pipa lá Quando chegar lá O cara mete a de fica Puxa o pipa E enrosca Não é o drone velho Vai Esse é um dronezinho a fata É pequeno Mas é guerreiro Você já fez voo na Amazônia Já fez Tudo quanto é lugar do Brasil Até fora do mundo Mentira Mentira Por enquanto só nesse planeta Está alta, hein? Está alta, hein? Mas tem só um pouco de bateria A bateria está tudo Nunca pega Está aqui Mais ou menos aqui, ó Tem pouco bateria Vamos lá Vai lá Arrumar o rádio Você deu vida Seu tio vai lá Não Você duvida ou não duvida? Não A capacidade tem, ó Quem duvida Perde a vida Seu tio Brincava assim Quem duvida Perde a vida O tio vai lá, mano Vou assim, ó Vou falar uma coisa, ó Eu estou olhando pra lá Já imagina a cena desse pipa no alto, cara É um espetáculo, cara É um sonho você chegar do lado do pipa Ficar olhando pipa assim A gente era molequinhos Ficar empinando pipa, né? Vai ter a visão do pipa assim, né? Olha, olhando pipa Agora eu vou lá e vou olhar o pipa assim do lado Assim, ó De um lado, do outro Vou tentar, né? Se não tiver ninguém empinando Se tiver alguém empinando com ele Estou ferrado O cara puxa e roda o meu drone Já era Quanto ao óculos, empena que vai ser um voo de egoísta O celular tá filmando, né? Vendo que o celular tá filmando Ficar de as mãos no chão Ficar de as mãos no chão Olha lá Esse tipo de conteúdo Só encontra aqui no Vanzant 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 Hobby Drone Se você quiser aprender a pilotar drone e tal Ficar um cara expert e tal No drone Você deve pilotar O link tá na descrição aqui Desse vídeo Lá embaixo Você vai clicar Tem um link Pra você acessar o curso Vanzant Pra você aprender a pilotar drone Fica à vontade Você sabe pilotar esse drone Como qualquer outro drone Na realidade Entendendo como funciona o drone Você já vai pilotar qualquer drone Vamo lá Esse dronezinho também Se você quiser comprar Na Fly Pro tem Entra aí Vou deixar um link também No comentário A Fly Pro vende esse dronezinho Você compra aí Até em Doze parcelas Você consegue pagar Totalmente nacionalizado Com garantia de um ano e tal Acho que não dá garantia Com umas cagadas dessas, né? Espero que dê certo o vídeo, né? Vamo lá Vamo lá, vai dar certo Olha lá, Sérgio É bonitão, hein? É bonitão É bonitão É bonitão, bicho É bonitão Eu tenho Eu tenho que me orientar Eu vou ter que... Como é que é o esquema aqui? Fipa tá lá Não dá pra me ir direto nele, entendeu? Tentar que se eu colocar o... A lente pra cima De repente eu posso ir bem no ele Se ele estiver na vista, né? Se ele não estiver na vista Eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que ir pra lá E ficar procurando ele no horizonte Até achar ele Aí já falo que altura Que ele tá, mais ou menos Bora lá Vê se nós já temos imagem aqui Vocês que estão acompanhando em casa Vocês vão ter a imagem do drone Vocês estão aqui Vocês não vão ter a imagem Vocês vão só assistir o vídeo Você vai assistir o vídeo? Vai dar o joinha? Tá bom Quero ver Se não der o joinha Eu chorei, hein? Olha lá Marquinhos Agora Agora que ele vai assistir o vídeo Agora, manda Como é que ele vai assistir o vídeo Nós estamos fazendo o vídeo? Agora Vai, manda Vamos ver se está tudo pronto aqui Deixa eu ver a imagem Mas daqui não Tirar o sebo aqui, ó É que fica o sebo grudado aqui, ó Aí você dá a limpadinha Aí tira o sebo, né? Tá? Tá embaçado É que nós vamos ter que bindar esse óculos aqui Vamos ter que bindar o óculos Porque o óculos não está bindado, querida? Quem tem um grampinho aí? Eu usei esse óculos para outro drone Tem um grampinho Tem um grampinho de cabelo Um grampinho bem fininho Um araminho É para enfiar um buraquinho aqui, ó Olha esses óculos antigos aqui, ó Esse óculos antigo Tem esse problema Então o bindar é nesse furinho aqui, ó Já os óculos novos O bind fica aqui bem no meio Que é um botão de apertar Então aqui nós vamos ter que achar um araminho Para mim clicar aqui Para mim bindar com o drone Porque eu usei esse óculos aqui com outro drone E aí eu não estou tendo a imagem do óculos Vamos ver se achar um araminho Acharam um araminho Um araminho Um araminho Um araminho O que tem aqui Está procurando Também aperta aqui Achou? Boa! Tudo certo? Rede Agora temos imagens, deu para filmar aí? Temos imagens? Temos imagens! Ih, cara, está cheio de pipa ali agora, dá uma olhada! Filma lá! Estou louco, velho! Já passou aí, velho! Está cheio de pipa, mas já não estou sozinho! Já não estou sozinho, hein? Olha lá o vermelhão ali embaixo, fica esperto então, Felipe! Porventura aquele vermelhão vir, ele vai cortar na mão, né? Ele está vendo, vai querer cortar na mão, vamos lá, rapidinho, vamos filmar aí, rapidinho! Vai narrando aí, se o cara for cortar e tal, entendeu? Vamos lá, vamos tentar, agora o pessoal já está vendo um nágio lá em casa, lá na casa dele, olha! Vamos lá! Um pouquinho, sai de bateria, faz um pouquinho, vamos ver o que tem altinho Só ele está indo na direção certa do que ele está aí, olha! Meu Deus! Ah! 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 Está retinho, só vai subindo! Ah, estou vendo já, tem o pé da lua ali, olha! Tem o pé da lua que está subindo? Não, não! Está em baixo! Está vendo ele aqui, velho! Está vendo? Está chegando nele! Está indo na raviola então! Ah! Pera só um pouquinho aqui! Pera aí! Oi! Não, estou não, pera só entrar um pouquinho aqui! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Nossa! Vamos lá, tá gravando ainda, será? Tá gravando Tem um somzinho aí, pior que pode dar direito de aturar Esse som aí, né? Tô chegando pertinho dele, velho Caraca, velho Ah, quem queria ver essa... Nossa, velho, tô colado no Pipa Mano, a cena é louca, é o Pipa E vou te falar uma coisa, a lua tá lá no fundo, velho Vou chegar pertinho do Pipa Caraca, que imagem, hein? Meu irmão! Caraca, velho Cara, como eu sempre sonhei ver isso aqui, velho Dá pra ver o drone pertinho do Pipa aí? Filma lá, filma, deixa eu filmar aqui, vou dar um zoom aqui Caraca, velho, o Pipa Ah, tá pertinho Mano do céu, tô do lado do Pipa, velho Caraca, velho, a lua lá no fundo, velho Mano, que cena louca, velho Deixa eu ver de cima, vai Olha isso aqui, velho Pai, se você puder tirar o ônibus e você ver um boiado ali Eu acho que dá pra você filmar Não, tô perto do Pipa, eu tenho que orientar pra esse boiado tá pra cá Ele vai passar perto do Pipa, não? Não É embaixo Embaixo? É bem embaixo, tá tipo sentido ibérico Deixa eu ver se eu consigo ver, vou manter o Pipa aqui Olha lá, sentido ibérico, acoláceo Eu vou decolar aqui, vou manter no alto aqui, ver se ele passa lá embaixo Talvez eu não consiga enxergar aqui, é pequenininho Mas na tela o pessoal pode ser que veja, viu? Olha lá, isso Bate o da Lua, ele vai passar na alça Tô olhando lá pra baixo, mas não dá pra ver não Nossa, velho, que cena louca, velho Que cena louca, velho É, talvez olhando na tela do computador dá pra ver Aqui não dá pra ver não Eu tô mantendo o Pipa no visual aqui pra não perder ele, entendeu? Cara, que show de bola Se dá uma chegadinha perto dele lá Agora dá uma lombriga Olha lá, lombriga, vou chegar pertinho dele lá Cara, que espetáculo isso aqui, velho Só não posso embolar no Pipa, né, velho? Se embolar no Pipa, aí lascou Já era Aí o Pipa corta e a para Dá pra ver o Pico Jaraguá lá no fundo É que assim, o Pipa é um movimento pra um lado e pro outro, entendeu? Pode ser que ele venha pra cima do drone, entendeu? Olha, ele tá indo pra lá, mais pra direita Deixa eu ver se eu... Cadê ele, cadê ele Caraca, velho Ele some no horizonte, velho Olha, olha, olha Olha como ele some no horizonte E é isso, velho Nossa, velho, passei por cima dele, velho Mano, que imagem espetacular Cara, agora, Pipa, eu sempre tive vontade de ver essa imagem Vou tentar botar ele na posição que alguém tiver sentido lá embaixo Ou seja, o Pipa olhando pro cara que embina lá embaixo Agora, olha Eu tô aqui, olha Dá pra ver até onde ele tá enroscado Lá no ceninho Em cima daquele ceninho, tá ligado? O ceninho, olha lá Cara, velho, dá pra ver ele enroscado no ceninho, velho Deixa eu afastar aqui Olha lá Parece que ele tá enroscado lá embaixo Que é o negócio branco, que é o ceninho, tá vendo? Olha que espetáculo isso aqui, velho É um sonho de criança Opa, tem uma pergunta no prato aqui, né? Eu tenho certeza de um cara que gosta de Pipa, né? Que pina Pipa Vê uma cena dessa aqui, o cara vai ficar, sabe? Maravilhado, velho É lógico que ele não solta a Pipa Tem um dentro de Pipa Nossa, velho, olha agora Putz, dá pra ver até o carimbo da loja do Pipa, velho Nossa, velho Mano do céu, que loucura isso aqui, velho Caraca, ele tá lá embaixo Eu tô achando que ele tá enroscado lá no ceninho ali, ó Olha isso, velho Que cena louca Agora parece que ele perdeu força Ele perdeu força Cadê ele? Some no horizonte Se você deixar ele assim, ó Aqui embaixo, ó Ele some no horizonte Vou ter que colocar em cima dele Vou filmar de cima pra baixo Olha isso, velho Olha isso, meu irmão Tô em cima do drone, do Pipa, velho Dá pra ver lá embaixo a laje lá Eu em cima do Pipa aqui Dá pra ver o Hzinho lá, olha Caraca, esse vídeo vai ficar top, hein? Caraca, velho Bom, a galera que gosta de Pipa Vai pirar nessa imagem aqui, ó Nossa, velho Meu irmão, pô Nossa, velho Pra bater aqui também É um dois, viu? Passou o ramo Dois, é Chega a hora que chega pertinho Assim, ó Caraca, que imagem espetacular, meu irmão Vou te falar Vou ver se eu consigo chegar embaixo dele Vou chegar embaixo dele Passar por baixo dele Olha Passando por baixo dele, velho Olha isso aqui Caraca, eu tô olhando por baixo do Pipa, velho Meu irmão Brincando com o Pipa Se tivesse uma linha aqui, ó Dá pra ir ali Enroscar na cabeça dele Pegar ele e levar embora Olha, olha Olha, coloca ele no pôr do sol Pra ficar bonito Papel de parede aqui, ó Oi, Marquinhos Pode falar Faz um desafio pros dronezinhos aí Você faria isso? Não, não É bom não É bom não O cara vai perder o dronezinho dele Porque é embaçado E outro Eu só tô fazendo isso aqui Que esse Pipa tá enroscado também, entendeu? Se tivesse um cara de bicano O cara ia puxar Ia entrar no drone e tal Eu sei que esse aqui Tem os movimentos só do vento Então dá pra prever O movimento que ele tá fazendo Mesmo assim, olha só Tá vendo? Quando chegou pertinho do drone agora Mano, eu tô dentro do drone Praticamente o Pipa tá dentro do drone Caraca, olha agora Nossa, velho Dá pra ver o carimbo Passar em cima dele É ousadia agora, hein? Olha isso aqui Tá até com um papelzinho Do lado da vareta Velho, vou descer Vou descer agora Caraca, velho Que show de bola, meu irmão Muito louco, velho Que show de bola, velho Nem imaginava que um dia Ia ter uma imagem dessa, velho Olha o barulho do drone Vindo, rasgando Olha Tá até tremendo tudo aqui Tem nem o Pipa perto da gente Aqui não, né? Só tem que ver os peixinhos lá embaixo Olha os peixinhos Tem uns peixinhos aqui, olha Tem uns peixinhos aqui também Nossa, eu vi uns peixinhos aqui, olha Caraca, caraca Olha, tem uns peixinhos aqui, olha Galerinha, é o negócio seguinte Quando você imaginou Se colocar o drone no chão É mais fácil, galera Tem um áudio aí Que vai dar direito de autorar Esse áudio aí, viu? Aí, para de gravar Caraca, eu vou te falar uma coisa É um sonho de criança Porque a gente empina a Pipa A gente sempre vê o Pipa De baixo pra cima E o meu maior sonho Quando eu era criança Era olhar Como que o Pipa enxerga De cima pra baixo Como é que é a visão do Pipa, né? É a coisa Meio que idiota Mas criança fez essas coisas E eu jamais imaginei Que um dia Ia ter a possibilidade De eu ter essa imagem Ou seja Essa imagem Do Pipa Olhando Quem está empinando aí É lógico que aqui no caso Esse Pipa está enroscado Dá pra ver mais ou menos Que está enroscado Perto do Do ceninha Então dá pra você ver quase a linha Só não dá pra ver a linha Porque agora finalzinho de tarde Talvez fosse céu azulzinho Dá pra ver a linhazinha lá Mas é um sonho de criança Quer dizer Era uma É um sonho Vamos dizer bem assim A vontade de ver Que jamais Conseguiria realizar Como é que você ia realizar um sonho? Imagina eu Se você voltar a criança É 1977 76 Aí você é criança Na época era criancinha 77, 76 Jamais imaginar Que existia um drone Existia a possibilidade De uma câmera Ir lá no lugar Onde está o Pipa E filmar E hoje cara Eu realizei isso aqui Eu sei que talvez Pra muitas pessoas Isso daí não faz nem sentido algum Mas se você É criança Ou tem a idade Que eu tenho Você foi criança Mais ou menos na idade Que eu tive Ou você é até mais novo Mais gosta de Pipa Sempre imaginou No seu íntimo Que você está com Pipa sozinho Imaginar como que é uma cena De cima pra baixo E hoje aí cara Eu realizei cara Eu sabe Eu fiquei Eu estou até meio emocionado É bobeira Talvez é bobeira pra muitos Mas estou emocionado E eu tenho certeza Se você também se emocionou Com esse vídeo Mostra aí pro seu camarada Aí mostra Olha o Pipa Você quer ver como que é A visão do Pipa de cima Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Um beijo no coração de todos Compartilha e bota na galera Dos Pipa aí Pipa boiadão Só faltou uma linhazinha Pra eu me cortar Parar aí Valeu galera Um beijo no coração de todos Tchau, tchau 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 Tchau, tchau.